E aí galera, de volta com os 365 Games, eu sou o Johnny e hoje com Gunstar Heroes do Mega Drive, cara. Esse jogo aqui é muito bom, ele é que é o joguinho de meter bala e sair correndo, tá ligado? Deixa eu olhar aqui a opção, é rapidão, deixa eu só ver de fora aqui a que tem aqui, não tem nada de interessante não. Vamos lá, esse jogo saiu só pra Mega Drive, depois ele saiu pra PSN, Xbox Live, esses negócios aí. Vamos ver, Fixed Shot ou Free Shot? Qual, qual roupeza? Você pode atirar em oito direções, você pode correr atirando, eu vou pegar esse aqui, cara. Escolher a minha arma aqui, ó, essa balinha, raios, olha aqui, peraí. Esse aqui é tirinho, esse aqui. Raios. Tá. Vou pegar esse verdinho aqui, cara. Aqui eu escolhi a fase, vou escolher essa, essa... Não, vou escolher a primeira aqui, velho, duas. Vamos lá. Esse jogo aqui vocês errem em umas duas horas, por aí. Não é tão grande, não. E é bem legal. Ui. Ah, então ele é guiado, um tiro, que bom, cara, ó. Aqui eu não tô apertando o botão, não, só seguro ele, só. E ele tá metendo bala. Vai, 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 porrada pra todo lado. Esse joguinho aqui eu achei muito bonito, hein. Vai, 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 filho. E é legal esse sistema aqui, essa... Muita ação, é muita ação que rola. Pode ajudar o upgrade aqui. Pega aí, pega, pega. Pega o negócio, filho. Tô apertando, pega. Aí. Aí, ô. Nossa, velho, continuou com o teleguiado na parada, rapaz. Ah, não, pior que esse tiro aqui, o teleguiado é ganhar. Eu lanço as chamas, o teleguiado. Vai, morre, filho. Olha lá, o meu sangue tá lá em cima, lá. É aquele número lá, que tá escrito 94, vitalidade, tá vendo? Então me dá uma chance bem maior de jogar. Vai, filho. Pra quem tá acostumado aqui, os jogos de tomar uma porrada e vai pro saco, né. Vai, eu vou deixar esses caras pra trás, fuzes, velho. Na boa, mano. Peraí, deixa eu pegar esse aqui. Aí, peguei o sanguinho ali, aumentou. Beleza. Vai, filho. Mata aí. Tem que dar uma acertada nessa planta aqui. Destruir ela. Aí, me caiu umas minhocas do mal. Tem que dar uma coisa que eu tô, hein. Eu vou sair correndo, cara. Na boa. Sai fora, galera. Sai, 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 sai. Vixe, pior que eu cheguei uma parte aqui que eu fiz de novo. Aí, tá vindo sanguete, vambora. Tirei na galera ali. Ninguém morreu. Peraí, peraí, peraí. Não, bota. Aqui. Entre o fogo lá e esse negócio aqui. Eu ainda prefiro fogo. Ah, peraí. Peraí, como que eu chego ali? Como que eu chego ali? Carambolas. Não, 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 não. Vai pro saco, vagabundo. Vou descer aqui no drift aqui. Ah, ui. Aí, vai pro saco, vagabundo. Descer. Aqui, o que que rola? O B atira. O A seleciona o tiro. Peraí, aqui, ó. Ui. O A seleciona o tiro aqui e o C pula. Fui. Esse jogo deve ter uns 10 tiros diferentes. Au. É, não adianta ficar com isso. O bloco. Vou deixar um teleguiado ligado aqui e vou sair correndo. Não, não, não. Morre, sim. Morre. Aí, sem. Pra pegar os negócios no chão, você tem que apertar pra baixo e B. Só passar por cima, não adianta. Warning. Então, vem, chefão. Vem, chefão. Eu quero te matar, vagabundo. Vai pro saco. Parece que o laser ali... Ah, os lasers também quando acertam mesmo. Escondem. Ai, ai, ai. O tiro dele ali, né? Eu posso... Destruir. Quando eu atingir eles. Não vou morrer aqui, cara. Viu, não. Ai, ai. Morre, morre. Morre, morre. Morre, morre. Morre, morre. Morre, morre, morre. Morre, morre. Morre, morre. Morre, morre. Morre, morre. Morre, morre. Morre. Morre, morre. Muito bom. Gunstar Heroes, olha lá. Sobou quatro fases aqui. Flex fases, né? Peguei ali o cristalzinho. Então, é isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. É só mostrar essa pérola maravilhosa do Mega Drive. Gunstar Heroes. É muito bom. Eu aconselho muito você jogar ele. É bacana. Então, falou. Se gostou, aperta gostei aí. E até mais. Tchau.